Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante pra gente ter engajamento. Cabelo não quer parar, fiz a trancinha aqui, tô me acostumando com ela. Turma, vocês pediram e eu fiz o mapa do grande Gasparetto, meu Deus. O Gasparetto pra mim foi uma revolução, né? Eu acho que a gente teve Allan Kardec, depois nós tivemos a encarnação do Kardec, que foi Chico, e tivemos Gasparetto. Gasparetto foi um grande divisor de águas no mundo espírita. Gasparetto vem dar aquela lufada de frescor, né? É um cara incrível, um homem incrível, né? Então, o Gasparetto nasceu em 16 de agosto de 49, às 6h55. Quem me passou o horário foi meu querido amigo Vitor Souza, um grande psicólogo e um grande espiritualista também. Viajamos juntos pra Salvador e ele que falou, vamos fazer o mapa do Gasparetto? Vamos fazer. Então, ele traz uma nova leitura pro espiritualismo, pro espiritismo, né? Mas ele é renovador, o Gasparetto. O Gasparetto é um leonino com ascendente em leão, tinha que ser o homem do palco. Então, ele tem sol na casa 12. Então, todas as pessoas que tem sol na casa 12, peraí com essa trança aqui, pronto. Todo mundo que tem sol na casa 12, só na casa 12. Psicologia, psiquiatria e psicanálise, tá? A gente pode ver também até algumas doenças, né? Só na casa 12. Ele tem um nodo na 8, né? Casa 8 é casa da morte, da mediunidade, da morte, do teatro, shows, palcos, espetáculos. Lilith na 8. Eu tenho o Plutão na 12, na Revolução. Uma pessoa introspecta, fechada. Mas o Plutão na 12 são os mergulhos no inconsciente. Pessoas que fazem previsão vão ter aspectos na casa 12, né? Lua na 9, o amor em viagens. Mercúrio na 1, habla e habla bem. Vênus na 1, um apaixonado, apaixonante. Todo mundo se apaixonava por ele. É uma pessoa com carisma, né? Marte na 11, trabalhou muito. Júpiter na 5, entretenimento. Quem tem Saturno na 1, cabelo para. Saturno na 1, o professor, geralmente a pessoa que vai precisar de óculos. Saturno na 1, professor, problemas de coluna. E o Netuno na 2, problemas financeiros. Ah, ele não tinha? Tinha. Netuno na 2. Ou não soube guardar, ou teve altos e baixos, né? O Netuno na 2 também. Netuno pode ser droga também. Netuno pode ter... Ah, Netuno, cigarro. Netuno. Ações netunianas. Alguns dizem que ele tinha algum problema com vício. Eu nunca vi nada. Ou os difamadores de Gasparetto diziam que ele tinha problema com vício, tá? Agora, ó. O sol dele está em Leão 23. Ricardo, coração de leão. Eu nunca fui no espaço dele lá naquela palacete do Gaspar. Mas isso já traz uma certa requinte do Gasparetto, né? O Leão 23, uma pessoa com requinte, né? O ascendente dele em Leão. A mãe era Leonina, então ambos vieram de vidas com certo requinte, glamour. A Lua em Touro, toda pessoa, gente, tem Lua em Touro, Mercúrio em Touro, né? O Touro é garganta, é voz, comunicação. A Lua em Touro, vidas passadas, ele foi um bom comunicador, né? O Libra, cantor, comunicador, ele tem uma Lua em Touro Libra aqui, ó. Pelo meu método. Onde é que eu tiro isso daqui? Vai no www.horoscopoifinastral.com Você vai imprimir e tirar, tá? Então ele tinha o sol em Leão, a Lua em Touro, a garganta, né? Pra mim a Lua em Touro me dá um homem caseiro, embora um homem de palco ele adorava ficar em casa, creio eu. Um Libra, uma casa boa, né? A Lua em Touro Libra, gente, é a pessoa elegante, é a pessoa chique, é a pessoa que gosta de falar bem. Por exemplo, uma Lua em Touro Libra é uma pessoa que tinha aflição. Sabe aquelas pessoas quando, por exemplo, como é que eu vou explicar sem ser indelicada? Às vezes eu tô fazendo uma palestra, às vezes eu tô com uma tiara ou alguma coisa, aí vem a pessoa, Málica, eu te adoro, blulão, quase que eu caio no chão. Toma cuidado, a Lua em Touro Libra vai com calma, não precisa agarrar a pessoa que falta quase corrolar com ela no chão, cai tiara, cai aplique, cai a roupa, quase rasga a pessoa no chão, não precisa. A Lua em Touro, uma elegância, por isso que a pessoa às vezes fica até reclusa. Às vezes eu vou nas palestras e a pessoa só pode atacar o olá comigo no chão. A Lua em Touro Libra é uma descrição. Mercúrio em Virgem, língua fiada. Quem tem Mercúrio em Virgem tem a língua fiada. O Virgem às vezes é... eu sou Virgem, né? Acabei de soltar uma agora. O Escorpião é o mundo espiritual. O Vênus em Virgem, a V... perdão, a Vênus em Virgem. A Vênus em Virgem, eu gostava de praticar o ato sexual, Vênus em Virgem. Que, aliás, eu fiz o mapa da Débora Seco, ela tem muito Virgem. E a pessoa mais Virgem não é casta? Às vezes, o Virgem tem momentos de castidade e tem momentos de loucura sexual. O Virgem tem essas duas coisas, tá? Então, o aspecto virginal é esse aqui. Ele tem as questões da espiritualidade. Então, teve momentos que ele não teve nada. E outros momentos que ele mandou bala, tá? Aspectos em Sagittário, que me dá as questões de outros países. Capricórnio 2, talvez ele sofresse de dor nas costas. Talvez problemas. Um Júpiter em Capricórnio aqui, que me dá indícios dos curadores dele, tá? Saturno em Virgem, não sei se ele casou. Não me lembro se o Vítor falou isso pra mim. Mas um Saturno em Virgem aqui, ele pode ter tido um namorado de longa data ou tenha casado. Se bem que, você percebe no mapa, que há muita exploração financeira da parte de namorado, noivo, marido ou família. O pessoal passou a mão no dinheiro dele aqui? Parece aqui, tá? Plutão em Leão, né? Um Plutão em Leão, casamento. Não sei se ele foi casado. Talvez alguns problemas jurídicos, tá? Ele tentando processar alguém, alguém tentando processá-lo. E aqui uma família pseudo unida. Inclusive, eu soube de pessoas, parece que houve... Como é que fala? Leilão? Olha, vou te falar uma coisa. Parece que houve um leilão do que ele tinha aí na vida dele. Leiloaram tudo. Da cueca do Gasparetto até o lustre da casa dele. Gente do céu. Eu fico passada. Um homem que revolucionou todo o conceito de espiritualidade. Não tem um museu pra esse homem. Parece que uma pessoa comprou uma grande maioria dos objetos. Então, ele tem aí um museu. Vai pensar em ter um museu. Mas eu acho que a família foi um pouco áspera nas questões do Gasparetto. Parece que a família tinha raiva do Gasparetto. Foi muito rápido aqui, na minha opinião. Pela soma da data aqui do nascimento, 16 de agosto de 1949. Eu tenho 1973, que dá 20, que é o julgamento. Ele veio pra fazer uma nova leitura, né? E o julgamento, o que que é? Se você pegar o tarot de Marcélia, né? O julgamento, inclusive, eu tive lá. No lugar onde foi criada a carta do julgamento, né? Que é um cemitério, onde você tem o domo em Israel. Em Jerusalém, perdão. Que mesma coisa. E você vê que eles acreditam que todas as pessoas vão sair, vão reviver. Tá bom. Vão reviver. E tem o juízo final. E todo mundo vai reviver. Porque os esqueletos vão sair, os espíritos vão lá voltar. Então, eles acreditam, tá? É a carta 20. Então, cada um acredita no que quiser. Eu não acredito nisso, mas cada um acredita no que quiser. O Plutão na 12 é a mediunidade, tá? Gozado. O Quirom dele tem alguma coisa de... No preconceito, embora ele não ligasse, mas o Quirom dele está relacionado ao preconceito. Em alguns momentos, ele pode ter sido inocente. Alguém deve ter tentado passar a perna dele nos aspectos financeiros, tá? Mas um homem bom. Um pouco áspero. Às vezes, um pouco... Ah, ele morreu de câncer no pulmão, né? Deixa eu ver. O câncer no pulmão, pela casa 6 dele, não simboliza algum problema de câncer no pulmão. Então, o câncer sim, talvez, né? Um desgaste aqui de... Deixa eu ver na casa 8. Ah, sim, pode ser. Ó, na casa 8, ele tem... Eu não diria câncer no pulmão. Eu erraria falando que ele ia ter câncer nos ossos. Ou algum câncer de estômago. Pulmão, não. Eu acho que ele poderia já ter tido algum problema antes disso, tá? Deixa eu dar uma olhada no ano da morte dele em 2018. Osado, que estranho. Deixa eu ver. 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2, 3, 4. Osado, que estranho. Não era para o Gasparetto ter morrido em 2018. Pela numerologia, deu 8. O Gasparetto, ele era para ter morrido em 2019, pela numerologia, não em 2018. Embora o quíron dele já dava sinais que ele estava doente mesmo, tá? Algum desgaste corporal. Muito grau de viagem internacional. Quando você pega o mapa de uma pessoa, se ela não está acostumada a fazer viagens internacionais. Por exemplo, eu fiquei 15 anos sem viajar. Eu e meu filho, a gente não viajou para tentar recuperar um patrimônio que foi perdido. Na verdade, foi roubado, né? Roubado por uma pessoa próxima a gente. Então, a gente ficou 15 anos recuperando o patrimônio. A gente recuperou, graças a Deus, né? Com muita luta, com muito trabalho. Então, hoje, eu me dou o direito de 30 dias do ano eu fazer uma viagem internacional. Graças a Deus, eu consigo, faço a minha viagem em forma de estudo, eu viajo. Então, o Gasparetto, parece que ele tinha alguma coisa com a Itália, que ele ficava lá também um tempo, né? Então, o mapa do Gasparetto é um mapa difícil, porque como ele viajava muito, não dava para sinalizar a morte dele. Vamos tentar. Ele está com muito retrógrado. Ah, ó. No mapa natal dele, um astrólogo detecta um problema de saúde, sim, ó. Ó meu vitíligo aqui, que bonitinho, ó. Eu falei dele essa semana no Instagram. Ó, vitíligo, tá vendo? Eu adoro meu vitíligo. Eu fui para Salvador e ele ficou mais marcado. Mas, ó, na casa 6, na casa 6, eu tenho um retrógrado, tá vendo? Então, já sinaliza que um problema de saúde estava marcada no mapa do Gasparetto. Na Revolução de 2018, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 retrógrados. Talvez questões carmáticas, questões kármicas, tá? Mas não 1, 2, 3, 4, senão 6 retrógrados, tá? Talvez ele se sentindo traído por amigos. Talvez a vida profissional dele um pouquinho em declínio. Um homem que ficou muito famoso tanto na TV Manchete como na Rede TV. Um homem popular, querido. Ele só dava lambada na cara das pessoas, libertando as pessoas do medo e do preconceito. Eu gostava muito do Gasparetto. Uma vez, o Gasparetto, eu conto isso para o Vitor. Uma vez o Gasparetto deu uma matéria, uma matéria na Estadão. Na página lá de Cultura, sei lá. Era lá Cultura, uma baita foto do Gasparetto. E estava assim, quem você convidaria para fazer o programa com você? Ele lá, Mônica, bom filho. Aí meu marido chegou, estava chovendo. Aí ele tira da pasta, olha, o Gasparetto falou de você, fiquei tão feliz. Aí um dia eu fui gravar, não sei que programa lá na Rede TV. Aí o Gasparetto estava gravando. Aí eu cheguei lá, Gasparetto, Mônica, bom filho. Porque eu sou muito espalhafatosa, brincalhona, estava feliz. Não sei o que ele estava preocupado fazendo, ouvindo alguma coisa no ponto. Mas aí foi tão frio comigo. Ele me cumprimentou. Oi, Mônica. Ele me cumprimentou, alegre e tal. Mas ele também estava para entrar no ar. Então ele não me deu muita atenção. Não é que eu fiquei triste, entendi o contexto. Comentei isso com o Vitor. O Vitor falou, o Vitor Souza falou, não, Mônica, ele era assim mesmo, né? Não me distratou nem nada. Mas eu entendi que ele estava entrando no palco, né? Mas ele era assim. A mãe dele também é uma querida. E os dois com muitas vidas passadas. Só achei um pouco fria a atitude da família. Se isso for verdade. A família desfez muito rapidamente dos bens do Gasparetto e não teve uma preocupação em fazer um espaço como museu, um lugar para valorizar esse homem que foi um grande renovador da cultura, da espiritualidade, do espiritismo, né? De todos os quadros que ele pintava, ele renovou todo um conceito do espiritismo, né? Na Revolução, eu acho que antes do câncer de pulmão, ele podia já estar em metástase também, né? Porque aqui aparece um grau. Toda vez que a gente tem um grau zero aqui, pode estar em colapso o corpo também, tá? Muito chamamento de viagem internacional. Não sei se ele estava pensando em 2018 em viajar. Mas quando você pega o mapa com muito grau, grau 29, capricórnio 29, leão 29, aquário 29, já é um corpo um pouco colapsado. Aquário, ó, leão 29, capricórnio 29, câncer, ó, câncer 28 nem tanto, mas muito grau 20, ó, leão 29, ó, tá aqui, ó, né? Então você tem leão 29, você tem aquário 29, graus muito altos, quando você pega uma Revolução, a gente preocupa. Ó, um urano na 8, gente, urano é o planeta da libertação, casa 8 é a casa da morte, um nodo esgotado na casa 12, pode ser quando uma pessoa está doente, ela está internada. Ó, Marte, Marte é o planeta da cirurgia, casa 6 fazendo cirurgia, colapsado, né? E a Lilith nasceu esgotado e eu acho que esse câncer se estendeu e deu metástase, não sei se a família falou, né? Embora ele tentando se cuidar, ele não resistiu, né? Então, eu não me lembro se foi a mãe dele primeiro ou o Gasparetto primeiro ou o contrário, não vou me lembrar, depois vocês me contam. Então, eu lembro que eu estava gravando na Rádio Mundial e eu estava até com o Gian Gian, que era o rapaz que fica na mesma graça, o Gian Gian. E a gente estava, eu estava gravando para viajar, inclusive, e de repente, gente, passa uma, uma, sabe, um, quem é médium sabe o que eu estou falando, eu senti isso também com o Neguinho do Samba, contei isso para o Vitor Souza, parece um mini tufão, sabe, um, sabe, um, blululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul sabe que nem o filme do do perna longa com aquele com aquele coiote assim com aquele redemoinho parecia um redemoinho, uma coisa estranha o Dian Dian falou você sentiu Mônica o que eu senti? eu falei Dian Dian eu senti e o Gasparetto ou já tinha morrido ou tinha morrido naquela madrugada a gente sentiu um tufão, gozado né eu senti isso com o neguinho de samba no dia que o neguinho de samba morreu que foi o percursor do Olodum na Bahia, eu senti eu acordei me deu uma vontade de ver alguma coisa no Pelourinho Salvador, comecei a fuçar nas fotos do meu Orkut eu senti como se tivesse entrado uma pessoa no meu quarto, eu falei minha casa foi invadida, eu sinto aquela massa porque ele era muito grande, eu sinto aquela massa atrás de mim e esse redemoinho eu senti isso com o Gasparetto também lá na Rádio Mundial e aqui, esse redemoinho quem tem prática de mapa consegue sentir esse redemoinho no mapa de 2018 dele na Revolução a soma dá oito oito equilíbrio, ele foi em paz se você falar ele quer reencarnar eu não vejo eu vejo ele tranquilo lá no plano lá com a mãe dele que ele pode ser um mentor ah, e o Vitor Souza falou isso pra mim parece que ele também deixou um código parece que ele também deixou três códigos pra três pessoas pra saber saberem que ele que é ele que tá falando né mas um querido então espero se um dia ele se comunicar mas o o o Gasparetto voltar não volta mas um homem incrível então nós temos aí um sol na casa doze que permanece ó a lua na dois né ele com saudade do palacete dele vamos dizer assim e ele muito consciente no outro plano da espiritualidade ele ficou chocado não ele feliz e ele continuando através da equipe dele que eu achei que foi muito fria ou dos queridos não sei quem eram os queridos dele né os alunos queridos depende até o Vitor Souza que foi até aluno dele ele se manifestando pra essa turma querida que ficou Gaspa em respeito e por tudo que você nos concedeu de expertise na sua área que você fique bem com a sua amada mãe a gente amava vocês pode ter certeza que vocês estão num plano muito melhor que aqui tá bom fique com Deus com os anjos em tudo de bom que você proporcionou tá bom porque aqui na matéria se o que eu soube né que as pessoas venderam aí só pra ter sabe de venderam sei lá do prato até os quadros de uma forma até muito barata e se isso realmente aconteceu sei lá que sejam perdoados porque eu acho que você não merecia isso tá bom então fiquem com Deus um lindo dia pra todos tá bom gratidão vou ficando por aqui